Música Carro Ben 10 agora aqui na Voluntários da Pátria Esquina com a Monsenhor Gersino Porque eu estou no bairro Itaú, na verdade eu estou na Infiniti Veículos São três lojas na cidade, do homem do resto de rico, do filezinho de boi, do homem que mais vende carros na cidade E esse cara é você, Torres, bom dia! Bom dia, Infiniti Veículos em parceria com o Carro Ben 10, mais promoções para vocês Vem que a Infiniti Veículos tem Vem porque aqui é fácil de trocar de carro Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Infiniti Veículos para este domingo Este Peugeot 408, ele é câmbio automático, mais teto solar, é uma nave de R$ 37,900 por R$ 31,900 é R$ 6,000 de desconto R$ 6,000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta, Renault Duster, esta é uma 1.6, é uma Dynamic 2015 É um carro para a família, bem calçada de pneus, de R$ 47,900 por R$ 41,900 é R$ 6,000 de desconto E eu posso mandar mensagem para o teu WhatsApp agora neste momento, Torres Fica à vontade, manda à disposição, esperando vocês, manda o WhatsApp, oferta A melhor oferta é que a Infiniti Veículos você não vai achar, vem que a Infiniti Veículos tem Agora, para fechar as ofertas da Infiniti Veículos, a loja do homem do resto de rico A loja do homem do filé de boi, nós preparamos para você esta super oferta Sander 1.6, este é o modelo Expression, o Renault 2017, ele é completasso De R$ 39,900 por R$ 34,900 é R$ 5,000 de desconto Mas é para amanhã, logo cedo, tirar aqui do pátio e levar para Casa Torres É para ninguém botar defeito essas ofertas Não, filézinho do boi, resto de rico, vem que na Infiniti Veículos tem Aqui pode ter certeza, tem as melhores ofertas, esperando por você